Oi, pessoinhas! Aqui quem fala é a Melon. Hoje aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Realmente vocês devem me ver, né? Pelo vídeo, pelo título, tudo mais. Mas é uma coisa que me incomodou muito. É uma coisa que vai afetar muita gente, querendo ou não, no jogo. Bom, eu queria já deixar bem claro que essa é a minha opinião sobre o que tá acontecendo, sobre os ajustes. Quem não sabe, aconteceram alguns ajustes, sabe, de personagens no jogo. Eu não acho que tá errado, mas tem alguns nerfs de personagens que realmente estão me incomodando muito. E que eu vi que incomodaram também muitos outros players. A gente simplesmente, sabe, devia pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que vocês falassem o que vocês achavam, o que vocês começaram a achar. Porque eu realmente fiquei muito decepcionada, principalmente com o nerf da mecânica e do Prospector. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. E realmente, vamos falar a verdade, querendo ou não, eu achei que o Prospector agora, ele tá meio que... Bom, não inútil, mas tá muito mais difícil fazer Balloon Rescue com ele. Pelo simples fato de que o stun demora 50% a menos. Ou seja, né, vai ser basicamente um choque do Prisoner, sabe? Um choque muito... um stun muito curto. A mecânica, agora o boneco do Cotichuca é 10% mais lento também, né? Tudo bem que a mecânica, ela é muito boa, você pode ver nos High Tears, que é realmente uma coisa difícil de counterar, né? Se tudo mais. Mas eu acho que a Anitiz vai ter que mudar alguma coisa sobre isso. Não que seja errado que... O que? Os nerfs, os buffs, nada contra, sinceramente. Mas eu fiquei realmente muito decepcionada com o nerf do Prospector, principalmente. Tudo bem que às vezes o Prospector, ele era um pouquinho OP, talvez, mas ele conseguia fazer Balloon Rescue. Mas além deles deixarem mais curto o stun, eles também aumentaram o tempo de condão da habilidade dele. Que eu, sinceramente, fiquei muito triste. Porque, como vocês sabem, ou talvez não sabem, não sei se eu postei aqui no canal ainda. Quando eu compro a skin do Shuya, quando eu finalmente consigo uma skin Prospector, eles nerfam ele. E eu ainda tô aprendendo a jogar com ele, mas eu tô vendo que vai ser muito mais difícil pra você fazer um Balloon Rescue. Você vai ter que stunar uma vez, vai ter que jogar outro e provavelmente vai ter que stunar de novo, só pra dar tempo do sobrevivente correr. Você vai ter que gastar dois imãs, às vezes até mais, pra fazer uma coisa que antes você fazia com um. O imã não carrega rápido, gente. É... Eu acho que eles podiam ajustar isso. É... Um outro nerf que eu achei muito nada a ver foi o nerf da Female Dancer. Gente, pelo amor de Deus. Nerfaram a Female Dancer? Deixaram as caixinhas um pouquinho... Com os efeitos um pouquinho mais... É... Eles diminuíram os efeitos da caixinha? Sabe? Então, realmente, eu achei bem triste. É... Eu tô realmente um pouquinho triste e meio decepcionada também. Acho que essa é a palavra. E é... Eu, sinceramente, não sei se eu vou continuar jogando com a mecânica, com o Prospector depois disso. Porque simplesmente vai ser complicado, né? Continuar jogando com os personagens... É... Um nerf que eu não concordo foi o nerf... Tá, vamos falar a verdade, um dead. Não era o melhor Hunter. Mas, assim... Por mais que eles tenham ajustado o cooldown, eu acho justo eles terem arrumado o cooldown... Eu acho que a velocidade em que os sobreviventes andam mais rápido... Sabe? Que quando você caiu, você andava mais rápido. Quando você tava, tipo... Depois do segundo hit, sabe? Que você tava morrendo. Eu acho isso justo, porque daí, pelo menos, você tinha uma chance de ir pro dungeon, alguma coisa assim, sabe? Você podia se mexer, mas agora, de 200%, caiu pra 100%. Eu acho que eles meio que desageraram nos nerfs. É... Começando pelo Prospector, se o nerf dele tava... Se o... O standard tava tão comprido, por que que não diminuíam só em 25%? Sabe? Dava pra diminuir... Menos. Sabe? Tipo, a gente tem que andar um pouquinho mais rápido com o dead. Eu acho que era muito... Sabe? Um lado bom. Que você podia andar mais rápido. Mas você coloca a velocidade pra 100%. Assim... Vamos ver como que vai tá. Vamos observar. Vamos analisar os jogos. Vamos ver se eu caio contra um dead. Coisas assim. E é. É... Bom, gente... Gamekeeper também recebeu o buff. Eu não vou falar nada, né? Porque... Gamekeeper... Acho que eu até precisava de um buffzinho. Mas... Vamos ver como tá no jogo. Né? Acho até que justo... O... Nerf do Prisoner. E... Também do Antiquarian. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Do Explorer. Eu tô mais ou menos também. Bom, gente. O que que vocês acharam? Esse aí são... Os nerfs mostrando de novo. Né? Mas, gente... Tudo bem que o Nerf do Prospector vai servir só pra Balloon Rescue. Né? Porque... O Standeira só conta sobre o sobrevivente perto. Bom... O que mais me preocupa, na verdade, do... Buff do Gamekeeper. É o cooldown reduzido. É três segundos. Mas três segundos contam, né, gente? Tá? Eu gostei dos ajustes do Shang. Eu acho que vão ser legaizinhas. Mas vamos ver como vai ficar em jogo, né, gente? Porque, assim... Escrita é uma coisa. No jogo é outra. Vou explicar porque que eu acho o buff do Prisoner. Tá aqui justo. É porque ele é um decoder. Eu vi muita gente reclamando. Por mais que o choque seja um choquezinho. Sabe? Um negócio pequenininho. Tem Hunter muito incomodado. Então, assim... Quinze segundos... Vamos ver como que vai ser no jogo. Né? Tô falando isso várias vezes. Mas é porque, realmente... Cada segundo, esse jogo conta, sabe? Um card de 30, 35 segundos. Pode fazer diferença no final. Ok. Agora, do Antiquário, eu não posso falar muito que eu não jogo de Antiquário. Eu não vi gameplay. Mas eu vi gente falando que ela era OP. Olha, eu acho que dava pra deixar assim, do jeito que ela tava. Talvez. Mas vamos ver. Né? Se for muito ruim os ajustes. Vamos reclamar pra netiz. Vamos mandar e-mail. Eu provavelmente vou apagar esse vídeo depois. Mas é porque eu realmente tava sentindo necessidade de falar isso. E bom, gente. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.